Vamos entrar agora no caso da atriz Eva Todor. A atriz Eva Todor é outra senhora que, assim, eu gostava muito de ver. Ela tinha uma cara tão agradável. Ela era uma vovozinha, assim, uma senhorinha que eu gostava de assistir. Ela, podemos dizer, tinha carisma. Muito simpática, ótima atriz. Muito boa atriz mesmo. E ela é mais jovem ali. Linda, hein? Acho ela mais bonitinha, mais velha. Mais velha? Ela tinha a cara de que fazia bolinhos de chuva. Com os netos à tarde. Eu, olha, estou falando sério, não estou brincando. Eu não gostava muito da atriz Eva Todor. Que nos deixou, acho que foi 2017. 2017. Com 98 anos. Pois bem, a atriz Eva Todor morreu e deixou uma herança. E ela não deixa a herança para os filhos. Ela não deixa para os sobrinhos. Ela deixa a herança para os funcionários que trabalhavam com ela. Por quê, Fabiola? Porque ela não teve filhos. Ela não tinha filhos. Ela não teve sobrinhos. Ela não teve... Ela não tinha ninguém. Então, quando ela morreu, com 98 anos, ela não deixou herdeiros. Aí, na época, foi divulgado que ela tinha deixado os bens para três empregados. Mas nós tivemos acesso, hoje, ao testamento da Eva Todor. E ela, na verdade, deixou aí os bens dela para sete pessoas. Não três. Duas empregadas, um motorista, uma médica, um artesão, uma dona de casa e um relações públicas. Olha, Fabiola, você já vai contar o que ela deixou para essas sete pessoas, porque agora eles vão ter acesso. A Eva Todor. Eva Todor. 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 Eva Todor. O nome verdadeiro? É. O Todor era... Eu estou com o documento dela aqui. Eva Todor era artístico. Aqui. O nome artístico. Para você não achar que eu... Eva... Todor Noudin. Noudin. Detalhe, ela é húngara. Ela é húngara. Ela não é brasileira. Ela nasceu na Hungria. É isso mesmo. Então, olha só. Aí eu estou... Ah, então o Eva Todor é nome artístico. Nome artístico. Porque eu acho que, para você pronunciar o Eva Todor, né? A gente sabe que o pessoal faz piada, aquelas coisas, tudo mais. O Todor ficou melhor mesmo. Aí ela trocou o F pelo T. Aí virou Eva Todor, uma grande atriz de muitas novelas, filmes. E aqui eu estou com a certidão e estou com o testamento. Você nos trouxe aqui o testamento da Eva Todor. Fabiola Raipert, ela deixa para sete funcionários e eles vão dividir esta herança. E agora estão se encaminhando para a parte final dessa divisão. Está indo para a parte final. Ela deixou um apartamento no Flamengo, uma casa em Miguel Pereira, um automóvel e dinheiro aplicado. Aí ela exigiu que os imóveis fossem vendidos e que o valor arrecadado fosse distribuído em porcentagens diferentes para os herdeiros. Para cada um ela deixou um pouquinho. Não necessariamente tudo igual para todo mundo. A casa foi o último imóvel a ser vendido em junho desse ano, agora. Ah, foi vendido agora? Agora que conseguiram vender a casa. Nossa, notícia quente então. E aí o valor vai ser dividido entre os herdeiros. Olha isso. Então é uma casa, um apartamento, um carro e dinheiro aplicado que ela tinha. Muito bem. Eva Todor nasceu em Budapeste, na Hungria. Para dividir tudo, né? Você viu, ela morreu em 2017, ela tomou em 2020. Demora para você vender todos os bens da pessoa. Às vezes não vende correndo uma casa. Sim, sim. Às vezes demora. Então o último imóvel foi vendido agora em junho. E eu estou olhando aqui o testamento. A Judite é louca para entrar num testamento. É, mas ela vai entrar no seu. Não, não foi para entrar. Se entrar no meu, eu morri, Fabiola. Não, não. No meu, não. A gente espera o Urusis. É o seguinte, o que me chama a atenção, você imagina, e vou até colocar isso para o Lombardi, você imagina a surpresa desses funcionários que trabalhavam com a Eva Todor quando abre o testamento e ela deixa para eles, para esses sete funcionários, tudo que ela conquistou ao longo desta vida. A mulher sai da Hungria e vem fazer sucesso aqui no Brasil e se tornou uma atriz respeitadíssima, conhecidíssima, hein, Lombardi? Deve ter sido uma surpresa bem interessante, né? Surpresa e o reconhecimento, né, Gotino? Porque cuidaram dela, trataram bem dela. Você viu que tem médico, você viu que tem os empregados todos, porque a gente sabe, né, que quando abre uma herança, você quer acabar com a família, com as famílias é abrir uma herança. Os herdeiros se matam por causa disso. E ela fez tudo certinho. Eu acho isso maravilhoso, viu, Gotino?